Batim Cereais, aqui na Rua 13 de Maio, centro de Elas Bom Veloso, foi alvo de arrombamento e furto. A gente está, nesse momento, a reportagem do Cidade na Tela, registrando aqui, como os senhores podem observar, o buraco feito pelos elementos para terem acesso aqui à parte interna do estabelecimento. O fato é que o Batim, ao chegar ao estabelecimento hoje pela manhã, ele se deparou com essa cena. Batim, bom dia. Conta pra gente como foi que tudo aconteceu. Olá, meu amigo. Beleza, meu amigo. Bom dia, rapaz. Eu cheguei aqui por volta de sete horas, aí a gente estava vaiando aqui pela manhã, aí o Ninho trabalha com o Mixaudi pelos fundos, aí deu fé do arrombamento. Rapaz, entraram aqui, tá? Aí me chamou, a gente veio até aqui a cozinha, o último barco, aí eu fui logo lá no caixa e a gaveta não estava. Aí a gaveta estava vazia. Tinha umas moedas dentro, mas as moedas eles não levaram. Não levaram mercadoria? Não, só senti falta só o dinheiro mesmo. Levaram 500 reais de espécie? Minha nota de sete horas de dez reais. Sei. É a primeira vez, Batim, que você é vítima desse? Agora... Tentaram roubar em dois lugares, mas aí estava mais difícil, o outro aí acharam mais fácil. Deixaram pra trás alguns... Deixaram o que é pra trás deles? Deixaram uma boneta e uma faca de mesa. Polícia esteve aqui, fez o registro? Liguei pra equipe que eu pago aqui, da vigilância, na rua, aí ele... Eu não tinha telefone da polícia, aí... Ele ligou pra polícia e eles vieram. Vieram pra demorar o nome. Como é que você vê essa cena, Batim? Porque você é a primeira vez, mas... Aqui, nas proximidades de Batim Cereais, a loja da Dona Laíde foi, inclusive, alvo de furto. Arrombamento de furto agora, de anteontem pra ontem. Agnaldo Alves nem se encontra às vezes, né? O rei do celular. E outros estabelecimentos, o Elson Flanik. Então, como é que você vê essa problemática dos arrombamentos em Alasbão? A gente fica assustado, né? Porque... Foi a primeira vez, né? Só que aí, a gente fica com aquele negócio, aquele medo. E achar que vai vir de novo. Devido à facilidade que ele achou. Sim. Ele retornado pela porta do fundo, a facilidade foi grande pra ele sair. Quer dizer, no primeiro instante, ele tentou no outro local. Não foi nesse mostrado aqui na reportagem, né? Foi no outro. Aí, como a RIPA era tecida, né? Mais difícil o acesso. E o primeiro acesso é mais fácil pra ele subir. Mas a RIPA, tinha mais RIPA, ficou mais difícil deles perfurar, né? Aí, a gente fica... No momento, eu só senti falta do dinheiro, entendeu? Mas, até agora, eu acredito que não levaram mais coisa, não. Não senti falta, não, até agora. Você espera o desfecho do caso? Entregou a polícia? Você aguarda a elucidação? Apareceu mais arrombamento, mais dores. E aí, onde teve o local, que tem câmara, né? Sim. Aí, eles estão puxando lá as câmaras lá. Pra ver. Obrigado, minha amiga. Beleza. Obrigado.